Não tá dando certo! Acordei cidinho, fui tomar o meu café A xícara virou e molhou todo o meu pé Deixei o meu caderno na mesa da cozinha Quando eu fui pegar tava na boca da Belinha Não tá dando certo, é melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito traseurada, é melhor ficar parada Não tá dando certo, é melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito traseurada, é melhor ficar parada Retrei fazer um bolo pra mamãe se orgulhar Mas o pote de farinha virou quando eu fui pegar Fui ajudar a vovó a fazer rosto doce com canela Mas deixei a colher cair dentro da panela Não tá dando certo, é melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito traseurada, é melhor ficar parada Não tá dando certo, é melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito traseurada, é melhor ficar parada Não tá dando certo, é melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito traseurada, é melhor ficar parada Não tá dando certo, é melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito traseurada, é melhor ficar parada Tentei fazer um bolo pra mamãe se orgulhar Mas o pote de farinha virou quando eu fui pegar Fui ajudar a vovó a fazer rosto doce com canela Mas deixei a colher cair dentro da panela Não tá dando certo, é melhor nem chegar perto Hoje eu tô muito traseurada, é melhor ficar parada Não tá dando certo, é melhor ficar parada Não tá dando certo Não tá dando certo Não tá dando certo Não É melhor ficar parado